Pronto. Tá entregue, em casa, tanto e salvo. Não há com que se preocupar. Não há sim, seu céu. Eu tenho que me preocupar muito. Com o Miguel, no final do mês, no apartamento, com a comida antes doce, com a cozinha. Sim. Se você precisar de alguma coisa, tu é o mesmo. Não, meu amor. Precisa não. Precisa não. Precisa? Deixa eu cuidar tudo de cima. Deixa eu cuidar tudo de cima. Não valeu? Não valeu eu não deixar você ficar falando nesses assuntos logo do meio. Não foi bom. Se tivesse acontecido, não teria acontecido o que eu fiquei. Foi isso, foi bom. Eu gostei. Não. Tchau, não está tudo de cima. Isso aí. Você pode fazer? Não, não tem a pena não. Uma... Um dia... Um dia. Um dia só está. Um dia só está, um dia. Você quer que eu vá falar com ela? Alguma coisa? Não, não, isso não vai no diário não. Eu quero que a gente pare de paparicar essa menina. Ela já passou de todos os minutos, agora chega. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto